Quando você estuda a geometria espacial e o tópico de cone, você tem que conhecer essas três relações aqui fundamentais. Olha só a nossa ideia. Eu tenho um cone circular reto, aqui eu vou ter um raio, vou chamar aqui de Rzão, uma altura Hzão e uma geratriz Gzão. E aí você pega esse cone e corta paralelo à base. Quando você cortar paralelo à base, vai surgir um cone menor de raio Rzinho, altura Hzinho e geratriz Gzinho. Só que quando você observa aqui a altura projetada aqui, você vai notar que eu tenho dois triângulos aqui que eles são semelhantes. Esse triângulo retângulo aqui menor e esse triângulo retângulo maior. Então se eles são semelhantes, os lados serão proporcionais. E aí por consequência disso, surge a primeira relação. Olha lá, Rzinho está para Rzão, Hzinho está para Hzão. Esse lado está para o lado maior, é esse triângulo aqui que é semelhante ao maior. Então Rzinho para Rzão, Hzinho para Hzão e Gzinho para Gzão. Então essa primeira relação aqui, ela é direta por consequência de semelhança de triângulo raio, geratriz e altura são diretamente proporcionais. Um outro detalhe importante que você pode notar aqui, é que esse Bzinho quer dizer área da base menor e esse Bzão área da base maior. Note, se eu fosse fazer essa conta bem aqui, Bzinho para Bzão, que é área da base menor para área da base maior. Área da base menor é área desse círculo aqui, que é πRzinho a segunda. E Bzão é área do círculo maior, πRzão a segunda. Aqui você pode muito bem dar uma patacada, π com π. E como aqui tem o mesmo expoente, aqui é 2, aqui é 2, você pode colocar no mesmo parênteses. E aí vai ficar Rzinho para Rzão elevado à segunda potência. E note um detalhe, que aqui, no lugar de Rzinho para Rzão, você pode colocar Gzinho para Gzão ou então Hzinho para Hzão, pois essas razões são equivalentes, essas razões são iguais. Então quando eu coloquei aqui Hzinho para Hzão, é uma escolha. Pode ser qualquer um deles, já que eles vão ser iguais, não esqueça disso. Agora vamos pegar aqui e montar essa última relação aqui, vou até botar a mesma numeração. Essa aqui foi a 2, aqui a número 3. Vamos dividir o volume do cone menor para o volume do cone maior. Vzinho para Vzão. Esse é o esquema aqui, Vzinho para Vzão, volume do cone menor para o volume do cone maior. Só que o volume do cone menor é a área da base, como é o esquema? A área da base vezes a altura dividido por 3. Ou então pode colocar assim, 1 terço da área da base, que é πRzinho à segunda, vezes a altura dele, que vale Hzinho. Aqui o volume do maior, 1 terço de π, vezes Rzão à segunda, vezes a altura, que vale H. Aqui você dá uma patiacada nesse 1 terço, 1 terço, corta o π também, patiaca, patiaca. E aí eu posso escrever assim, Rzinho para Rzão, como tem o mesmo expoente, posso colocar no mesmo parênteses. E aqui Hzinho para Hzão. Mas note um detalhe, Vzinho para Vzão vai ser Rzinho para Rzão. Rzinho para Rzão é a mesma coisa que Hzinho para Hzão. Então no lugar desse aqui eu posso colocar Hzinho para Hzão elevado à segunda, vezes Hzinho por Hzão. Como aqui está elevado a 1, o que eu posso fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar Hzinho para Hzão elevado à terceira potência. E aí você nota, como Hzinho para Hzão é igual a Gzinho para Gzão, ou então Rzinho para Rzão, eu posso colocar qualquer um deles aqui, que vai ser o mesmo esquema. O importante é área, área, Bzinho para Bzão, área elevado à segunda, volume elevado à terceira potência. Mas Mura, como é que eu utilizo essas informações na hora do exercício? Roda a vinheta, que eu vou te falar aqui no Matemática Rapidola. Um cone circular tem 20 centímetros de altura e 80 pi centímetros quadrados de área da base. Um plano beta paralelo à base determina nesse cone uma secção de área 20 pi centímetros quadrados. Calcular a distância do plano beta ao vértice do cone. Aqui está a nossa representação, ele fala que ele tem um cone, esse cone não precisa ser obrigatoriamente um cone circular reto, pode ser um cone oblíquo. Então eu tenho um cone bem aqui, a altura desse cone, que seria a distância desse vértice aqui, aqui é o vértice, até a base é 20 centímetros. Ele menciona que ele corta esse cone aqui paralelo à sua base por um plano beta, vai determinar uma área, uma secção bem aqui, onde essa área vale 20 pi e a área da base maior é 80 pi centímetros quadrados e ele quer saber qual a distância desse plano beta aqui ao vértice, ou seja, qual é a altura desse cone menor. E aí você começa pela nossa relação. Nós sabemos que bebezinho está para bebezão, aí como aqui envolve altura, né, desinho e desão são alturas, aí eu coloco aqui, ó, desinho está para desão e não esqueça, toda vez que for área elevada à segunda potência, se fosse volume elevada à terceira. E aí você substitui, quem é o bebezinho? A área da base menor, aí você coloca 20 pi. O bebezão, a área da base maior, que vale 80 pi centímetros quadrados. A distância menor, quero saber, e a distância maior, que é a altura, não vai esquecer disso, vale 20 elevado à segunda potência. Aqui você pode fazer uma divisão por pi em cima e embaixo, e pode dividir ainda por 20 em cima, vai dar 1, embaixo vai dar 4. Aí eu tenho assim, ó, vou colocar aqui, ó, desinho dividido por 20 elevado à segunda, e isso aqui igual a 1 quarto. Aí não esqueça, como é que eu resolvo isso? Dá uma potência, passa para o outro lado uma raiz, e aí você coloca, desinho está para 20, que vai ser a raiz quadrada de 1 dividido por 4. Então, dessa maneira. Agora, note que a raiz quadrada de 1 vale 1, e de 4 vale 2. Então, eu tenho aqui 1 dividido por 2. Como esse 20 está dividindo, vai passar aqui, multiplicando, então eu tenho que dê, será 20 vezes 1, que é 20, dividido por 2, que vai dar 10. 10, no caso aqui, centímetros. Essa é a nossa resposta. Vamos fazer agora a próxima questão. Um copo de chope com formato praticamente cônico, tem 15 centímetros de profundidade e capacidade para 300 ml. Supondo que um chope tenha 3 centímetros de colarinho, espuma, qual o volume de líquido contido no copo? Observe aqui a nossa taça. Eu tenho uma altura de 15 centímetros, e aquela parte de espuma, essa parte aqui, o colarinho, tem 3 centímetros. E aí você percebe que eu tenho na questão o volume dessa taça. A capacidade dessa taça é 300 ml. E aí você tem uma questão que envolve volume, envolve altura. Aí você faz assim, então. Vzinho está para Vzão, assim como Hzinho está para Hzão. E não esqueça, toda vez que for volume elevado aqui ao cubo. E aí a gente começa assim. Eu quero saber o volume menor, porque entenda bem. Isso aqui, eu tenho aqui um cone maior, e eu tenho esse cone aqui menor. E entre o cone menor e o maior, eu tenho essa relação de semelhança. Esse Vzinho aqui é o volume desse cone menor. Então lá vai. Vzinho para Vzão. Vzão é o volume do cone maior, que é a taça, que vale 300 ml. A altura do cone menor. A altura do cone menor, fecha atenção. Como aqui é 3 cm de colarinho, e o total é 15, aí 15 menos 3 vai dar 12. Esse 12 é a altura do cone menor. Então 12 está para a altura do cone maior, que vale 15. Isso aqui é elevado à terceira potência. Agora vamos ajeitar essas contas. Eu posso dividir aqui em cima, embaixo, por 3. Vou dividir por 3, em cima, embaixo. Eu estou indicando aqui, vou dividir o 12 por 3, e o 15 por 3. Vai ficar Vzinho está para 300, assim como 12 dividido por 3 é 4, e 15 dividido por 3 vai dar 5, elevado aqui à terceira potência, elevado ao cubo. Vamos resolver essas contas? Vzinho está para Vzão, assim como 4 à terceira, 64, e 5 à terceira, 125. Opa! Não esqueça que esse Vzão aqui, eu já tenho, vale 300 aqui. E aí está dividindo, passa multiplicando, Vzinho vai ficar 300, que multiplica 64, dividido aqui por 125. Gostaria agora de contar com a sua ajuda, você vai multiplicar aqui, e após isso, dividir por 125. Esse valor aqui, vai dar 153,6 ml. Então, esse aqui, é o volume de cerveja. Vamos agora para a próxima questão. Um recipiente na forma de um cone reto, invertido, está preenchido com água e óleo, em duas camadas que não se misturam. A altura medida na vertical da camada de óleo, é metade da altura da parte de água, como ilustrado na figura. Se o volume do recipiente é 54 centímetros cúbicos, qual o volume da camada de óleo? No enunciado, ele afirma que esse volume aqui do cone maior, vale 54 centímetros cúbicos. Aí, você nota logo que a questão está envolvendo o volume, envolvendo a altura. Aí, você começa assim ó, Vzinho para Vzão, vai ser altura menor para altura maior, elevado aqui a terceira. Agora, não esqueça, Hzinho é a altura do cone menor, e Hzão é a altura do cone maior, quando você faz aqui o estudo na teoria. Porque ele coloca Hzinho e aqui 2Hzinho para complicar você. Você vai notar já já. Olha lá, eu tenho aqui ó, que achar esse volume do cone menor, que é o Vzinho, ó, volume do cone menor, Vzinho, o volume do maior ele fornece 54. Agora, note um detalhe importante, esse Hzinho aqui, na teoria, é a altura do cone menor, e a altura do cone menor, vale aqui, observe, o cone menor é esse aqui ó, a altura dele vale 2Hzinho, então a altura do cone menor, vale 2Hzinho, e a altura do cone maior, será a soma, 2Hzinho mais Hzinho, aí você coloca 3Hzinho, elevado ao cubo. Então, cuidado, que na teoria, você estuda um Hzinho aqui, e um Hzão, mas aqui a altura do cone menor, e a altura do cone maior. E aí, de propósito, para você errar, ele coloca a mesma grafia, um Hzinho aqui, e aí você pode bugar na hora, então cuidado com isso. Agora, eu posso cancelar aqui ó, pachaca, pachaca, bem aqui, e agora vamos fazer as contas. Eu vou ter aqui, Vzinho está para 54, assim como 2H³ vai dar 8, e bem aqui 3H³ vai dar 27. Então, aqui eu resolvi 2³, 3³. Está dividindo, passa multiplicando, Vzinho vai ficar 54, vezes 8, dividido por 27. Só que 54, dividido por 27, essa divisão aqui vai dar 2, e aí Vzinho será 2 vezes 8, que vai dar o valor aqui 16, no caso, centímetros cúbicos. Só que eu não quero saber esse Vzinho, eu não quero saber o volume do cone menor, eu quero o volume dessa parte de óleo bem aqui. E aí você vai ter agora como resposta, como o volume total era 54, aí você faz 54 menos 16. E essa subterração aqui vai dar 38 centímetros cúbicos, que é a letra D no seu exercício. Quer saber mais sobre geometria espacial? Acompanhe o Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha, e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.